Glória a Deus, que eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus nesta noite? Nós estamos felizes porque Ele é bom. Vamos colocar de pé, vamos fazer essa leitura juntos? Abra sua Bíblia comigo no Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 13, verso de 1º em diante. Gênesis, capítulo 13, do verso 1º em diante. Onde a palavra do Senhor nos declara. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negéb, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló estava com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negéb até o Betel, até ao lugar onde primeiro estivera, a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Você pode dar graças a Deus por essa palavra? Se você tem graça de Jesus, segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua boa dádiva, Senhor, pela tua graça, misericórdia sobre este lugar. Pela tua presença, Jesus, que está neste ambiente. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nós sabemos que ela é santa. E é, Senhor, a tua voz. Então, fala com o teu povo nessa mini vigília. Senhor, o teu povo veio aqui para ser alimentado. Então, tens liberdade neste lugar. Que o teu Espírito nos fale e não te cale, Senhor. Continua conosco todos os dias da nossa vida. É isso que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Se sente. Nessa tarde, quando o pastor Gabriel falou comigo E me pediu para vir trazer uma palavra para os irmãos Eu orei ao Senhor e eu disse Senhor, o que o teu povo precisa ouvir? E por mais que nós vivenciamos experiências com Deus E sabemos quem Ele é na nossa vida É bem verdade que algumas coisas na nossa história precisam E sempre vão precisar em todos os momentos Da direção de ser Deus Jesus é Ele quem nos direciona É Ele quem nos guia É Ele quem caminha conosco É Ele quem nos faz chegar ao lugar Que Ele quer que nós chegamos Quando nós chegamos nesse texto No capítulo de número 13 Nós vemos Abrão Que eu vou chamá-lo de Abraão E Saraí de Sara Porque nós sabemos que isso é uma mudança Que vai acontecer logo, logo E a história de Abraão Ela se inicia No capítulo de número 11 Há dois capítulos anteriores E na verdade a sua chamada Ela só vai acontecer E só é apontada no capítulo de número 12 Mas a sua história Ela já inicia no capítulo de número 11 Para que você entenda O Senhor encontra Abraão Em Ur dos Caldeus E agora ele vai ter que sair Em processo de migração Com Ló Com muita gente Com o seu pai Terá Com a sua mulher Sara Com a sua família E eles partem dessa terra Direcionados por Deus Na verdade de início Abraão está saindo com o povo Porque U Ela vai passar por uma breve destruição Uma logo destruição E o povo ele está migrando E Abraão está nesse grupo Eu preciso que você entenda Que Abraão está num grupo de pessoas Que saem de uma cidade Movidas por uma destruição Repete isso comigo Destruição Quando é mais tarde da noite A gente às vezes demora um pouco Para entender o raciocínio Mas presta atenção que você vai se ligar Naquilo que Deus quer falar com você Eles estão saindo movidos Por uma destruição E a cidade agora Ela vem se tornar imprópria Ela vem se tornar inabitável Vai ser impossível agora Ficar em Ur dos Caldeus Por causa de uma destruição Que estava a chegar E Abraão Se levanta com a sua família Com a sua casa E sai de Ur dos Caldeus Na cidade não é mais possível habitar Eles estão saindo Porque a ruína Está para chegar O que Abraão não sabia E ele só vai descobrir Anos depois Cerca de depois de 20 anos Quando Deus visita a sua casa A sua parentela No capítulo de número 15 É que não é a destruição Que está movendo Abraão A sair de Ur Mas na verdade É a mão de Deus Que estava o levando Aonde Deus queria Que Abraão estivesse Acontecem algumas coisas Na nossa vida Que nós não entendemos Por que Deus começa a nos mudar Por que Deus começa a fazer Algumas mudanças E muitas vezes Essas mudanças Que acontecem Na nossa vida São movidas Por algumas ruínas Por alguns problemas E quantas pessoas Não entendem O trabalhar de Deus Abraão Não estava sendo movido Pela destruição de Ur Ele estava sendo movido Pela mão de Deus Que estava Lhe empurrando Que estava Aleluia Movendo e guiando Abraão Aonde ele tinha que chegar Abraão segue viagem Abraão está andando E o que nós entendemos Com essa palavra E eu peço que você Ouça isso em nome de Jesus E guarde no seu coração Que cada porta fechada Que você levou Que cada rua fechada Que você não conseguiu passar Cada guerra travada Que você teve que enfrentar Na sua parentela No meio da sua família Cada solavanco Que a vida vai lhe dar Não é porque Deus te abandonou Não Mas é a mão de Deus Te dizendo Eu vou E estou Te levando Ao lugar Que eu preciso Que você esteja Comece a abraçar Os processos Que Deus tem Na sua vida Eles estão seguindo Viagem Abraão sai de Ur E como já foi mencionado Ele chega até Uma cidade chamada Arã Em um processo migratório Quando eles estão Caminhando Terá morre O seu pai Vem a falecer E agora Abraão Está parado Em Arã Porque as percas Elas têm o poder Brevemente De nos paralisar Abraão Sai de Ur Dos caldeus Movido por uma Destruição E agora Ele está parado Em Arã Porque aconteceu Uma perca Na sua vida Abraão Agora está Em um lugar De comodismo De paralisação Porque algumas percas Vão acontecer Na nossa vida E elas têm o poder De brevemente Nos paralisar Só que aí Nos cabe a decisão De seguir em frente E caminhar Ou Aleluia De ficar paralisado Aonde as percas Nos machucou Aonde nós fomos Magoados Aonde nós fomos Decepcionados Mas eu venho Aqui nesta noite Dizer pra você Que você já saiu De um lugar Destruição De destruição E você não vai Ficar parado Em um lugar De acomodação Porque Deus Te levanta hoje E te diz Caminha mais um pouco Caminha Sabe o que é que acontece? Aí nós chegamos No capítulo 12 Onde é descrita A chamada De Abraão E era Deus Dizendo para Abraão Eu tenho Uma terra Eu vou dar a você Uma região Eu tenho Um território Para você Agora veja comigo Abraão estava saindo De um lugar De destruição E vai parar Em um lugar De acomodação Porque a perca Destruturou Abraão Deus aparece Nesse lugar De acomodação Sacode Abraão E diz Levanta Porque não é aqui O lugar Que eu tenho Para você No momento Em que Abraão Está paralisado O que é normal Ele perdeu o pai Nesse momento Deus se revela E diz Abraão Se levanta Porque eu tenho Uma terra Para te dar Quando as coisas Começarem a apertar Na sua vida E quando você Começar a paralisar Por causa dos problemas Que acontecem Na tua história Não se preocupe Porque Deus Se revelará Para você E te dirá Eu tenho Algo maior Para fazer Na tua história Você não vai Ficar aí Nós já saímos De um lugar De destruição Mas alguns De nós Estamos parados Em um lugar De acomodação Mas o Espírito Do Eterno Nos lembra Nessa noite Quem tem promessa Não pode parar E aceitar Um lugar De acomodação Quem tem promessa Não pode aceitar Menos Do que o lugar Da promessa Deixe-me dizer Uma coisa Para você Nós saímos De um lugar De destruição Não vamos morrer Em um lugar De acomodação Porque a terra Que nos foi prometida Nos espera Nos espera Nos espera E nós vamos Chegar lá Deus já preparou Canaã Para você chegar É a terra Prometida Para você Não fique parado Abraão se levanta Ele sai de Arão E agora ele vai Para uma cidade Chamada Siquém Repete comigo Siquém Abraão sai de Ur E se nós o perguntássemos O porquê Você já ouviu isso Por causa da destruição Mas as destruições Aparentes Podem estar Me movendo Para o lugar Que Deus quer Que eu esteja Em segundo lugar Abraão Vai para Arão Porque as percas Tem esse poder Paralisante Inicialmente E a parada Agora de Abraão É em Siquém Abraão Agora está em Siquém Que também é conhecida Como Betel O homem O homem que não parou E não morreu Em um lugar De destruição Que se levantou Que se levantou De um lugar De acomodação Agora chega Até a casa De Deus Betel Você está entendendo Que quando nós Decidimos Pela força Que há em Cristo Nos levantar E sair Dos lugares De destruição Nos levantar E sair Dos lugares De acomodação Deus nos leva Até a sua casa Porque ele quer Se revelar Para nós É assim Que ele faz Abraão Chega em Betel E a Bíblia Diz Que naquela terra Havia inimigos Naquele lugar Mas o Espírito De Deus Se revela Mais uma vez A Abraão E diz Novamente Eu te darei Essa terra Note que as promessas Que foram mencionadas No início Do capítulo 12 Elas são novamente Reforçadas por Deus Quando ele chega Até Betel Quando ele chega Na terra Em que há inimigos Quando ele chega Na terra Que para muita gente Seria impossível Ficar naquele lugar Deus se apresenta E diz novamente Abraão Eu te darei Essa terra Era Deus dizendo Abraão O cenário mudou O local mudou Mas a minha promessa Está intacta Abraão Quando estava No capítulo 12 Não tinha inimigos E Deus se levantou E disse Abraão Eu vou te dar uma terra Mas quando Abraão Chega em Betel E que naquela terra Há inimigos Deus também se levanta E diz Abraão Eu vou te dar uma terra Os cenários mudam As pessoas mudam A nossa condição financeira muda Nossa idade Faz o nosso corpo mudar Mas as promessas ainda Estão de pé na nossa vida O Deus que falou antes Porque é Deus Porque é Deus que está com ele Deus se revela Para Abraão E diz A minha promessa Está intacta As vezes nós questionamos A Deus Quando nós andamos Na caminhada cristã É bem verdade Que o Senhor Nos faz promessas E Ele revela Os nossos corações E quantas pessoas Que estão aqui Já não ouviram Deus dizendo Eu vou te levantar Eu vou te usar Eu te escolhi Eu te chamei Eu vou te levar Eu vou te enviar Não é assim? E quantas vezes Depois de 5, 10, 15 anos Depois de 2, 3, 4, 5 anos Deus levanta alguém Direciona o dedo Na nossa cara E fala as mesmas coisas Que Ele falou no passado Sim ou não? Sim Aí eu te pergunto Deus estava mudando Ou Deus se esqueceu Do que falara para nós Não Deus não mudou A sua promessa O que Deus Estava querendo dizer E o que Deus Está querendo dizer Para você Nesta noite Quase madrugada É que meu filho Você pode até mudar O tempo vai passar A sua história Vai continuar caminhando Mas o que eu tenho Na tua vida Está de pé Não muda Não falha Eu te levantei Para uma boa obra E há muito Para você percorrer Se levante E marche Deus está renovando Todas as suas promessas Isaías capítulo 40 No verso de número 8 Seca-se a erva Cai a flor Porém a palavra Do nosso Deus Subsiste Eternamente O Senhor O Senhor se levantou Te prometeu E Ele é fiel Para cumprir E como essa palavra Arde no meu coração Deus está falando Para alguém Nesta noite As minhas promessas Estão de pé As minhas promessas Não mudam Você muda Você vai mudar A sua condição Financeira Vai mudar Mas o que eu te prometi Está de pé Vão aparecer pessoas No meio do seu caminho Você vai muitas vezes Tropeçar em algumas pedras Mas a promessa Que Ele tem na tua vida Não muda Abraão agora está em Betel Sente a necessidade De erguer o primeiro altar Da sua vida Abraão Veja comigo Vamos relembrar Abraão Sai de um lugar De destruição O Senhor O levanta De um lugar De acomodação Ele chega em Betel Na casa de Deus Mas tinha inimigos E nem por causa disso Deus deixou de fazer Promessa em sua vida E agora Ele sente necessidade De erguer Um altar Abraão Agora está Eu estou no capítulo 12 Abraão Agora está dando Visibilidade Para a sua fé Para a sua religião Para a sua crença A sua adoração Agora estava sendo exposta Porque Abraão Vem construir Um altar E tem pessoas Que a gente conhece Que diz Mas eu sinto a presença De Deus Mas eu De vez em quando Eu dou uma glória a Deus Eu estou no culto Eu sinto a presença Meu irmão Eu até acredito Que você sente a presença Mas quem está sentindo A graça de Jesus Sente necessidade De expor A sua adoração Quem sente a presença De Deus Sente necessidade De erguer Altar Erguer Altar É levantar a mão E dar glória a Deus Quando eu sinto A presença dele Erguer Altar É abrir a minha boca Mesmo quando eu estou Sofrendo E dizer glória a Jesus Porque eu sei Que ele pode mudar A minha história Tem gente que não entende Por que irmão Fulano e tal É tão barulhento Ninguém entende Por que fulaninho Tem um jeito Tão estranho De adorar É porque ele sabe De onde Deus O tirou É porque ele reconhece Que a sua adoração Precisa ganhar Visibilidade Você já viu Uma bexiga Você sopra 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 E o que é que ela faz Ela enche Se você soprar demais E o ar não tiver Para onde sair Ela estoura Assim é a vida do crente Deus está te enchendo De graça Então meu irmão Nesta noite Quase madrugada Abre a sua boca Porque senão Você vai estourar Dá o glória a Deus Mais forte que você conseguir Levante as suas mãos E comece a levantar Altar Altar para Deus Ele merece Toda glória Todo louvor Toda exaltação Abraão levanta um altar E aonde ele está? Abraão agora Está entre Betel E uma cidade Chamada Ai Abraão levanta um altar Em Betel E ele anda mais um pouco E ele fica no meio Entre as duas cidades Betel Casa de Deus E Ai Quem lê a Bíblia Sagrada E quem já leu O livro de Josué Sabe que Ai É uma cidade Em que o povo de Deus Perdeu a guerra Se você não se lembra Se você não se lembra Eu vou fazer você se lembrar Acã e a capa Babilônica O dia em que os filhos de Israel Invadem Jericó E a ordem era Destrua tudo E não pegue nada E um homem chamado Acã Ele pega uma capa E alguns utensílios E esconde em sua tenda A próxima cidade a ser invadida Seria Ai Josué diz Diminua os números Dos soldados Porque a cidade é menor E se nós ganhamos Contra Jericó Nós vamos ganhar Contra Ai Porque a cidade é menor Envia poucos homens Porque nós vamos Dominá-los Mas o que é que acontece O povo perde a batalha E Josué não entende E ele se questiona Deus por que que A gente perdeu a batalha E Deus fala Porque há anátema No meio do povo Enfim Josué vai Descobre onde está a capa E nós sabemos Que isso é um sinal De desobediência A ordem foi dada Não pegue nada E mesmo assim Acã pegou e escondeu Agora Abraão Está morando no meio De um lado A casa de Deus Do outro lado Um símbolo De desobediência Ai E aonde a gente vive Para ser sincero No meio Nós estamos com as nossas Tendas armadas Aonde? No meio Todos os dias Eu olho para a Ai Todos os dias Eu olho para o lugar De desobediência E ela me chama Vem passear aqui Vem morar aqui Aqui você tem liberdade Você pode fazer o que você quiser Todos os dias Eu levanto da minha cama E nós nos encontramos De fronte a Ai Do lugar de desobediência Todos os dias Você tem que dizer Não Todos os dias Você se levanta E pode até ser Uma cidade Atrativa Mas quando eu olho Para o outro lado Eu vejo Betel Que é a casa de Deus Que diz Meu filho Eu tenho uma terra maior Para você Chegar lá Não vai para o caminho Da desobediência Não anda nos caminhos Da impiedade Não Fica aqui E veja o que eu vou fazer Na tua vida Abraão está no meio E o que é que Abraão faz? Ele decide ali Armar uma tenda E montar a sua casa Glória a Deus Abraão está no meio Entre Betel e Ai E ele diz É aqui que eu vou morar Ele levanta uma tenda E tenda significa Responsabilidade Quem já acampou Sabe que quando Acaba o acampamento Você tem que desmontar A tenda e levar embora Quem já morou Em essas espécies De tendas Que pode estar Nos escutando agora Ou até mesmo você aqui Sabe que quando você Vai mudar de um canto Você tem que desmontar Tudo e levar A tenda é sinal De responsabilidade A tenda é um sinal De aliança Ali você tem que levar Para onde você for Mas tem muita gente Que tem casa Que tem apartamento Mas não tem tenda Tem uma construção física Então sai de casa Fecha a porta Deixa e esquece Que é crente Deixa que é crente Lá dentro Sai e faz o que quiser Anda nos caminhos Da desobediência Mas quem tem tenda Entende Que para onde for Ele leva a tenda Quem tem aliança Com Deus Entende que para onde Ele vai Ele tem aliança Com Deus Quem tem aliança E quem tem tenda Sabe Que aonde eu entrar E pisar a planta Do meu pé Lá eu sou crente O Senhor está dizendo Não esqueça Quem você é E o que você tem Você tem aliança Comigo E tem uma tenda Desmonta e leva A gente precisa aprender A como se comportar Em todos os lugares A gente precisa aprender Que nós temos uma tenda Uma bagagem E aonde você for Aonde você chegar Essa tenda está exposta E todo mundo sabe Aleluia Deus tem aliança E Deus tem negócio Com quem tem negócio Com Ele Não esqueça Da sua tenda Quem só tem casa Esquece Põe a aliança No bolso E esquece Que um dia casou Quem só tem casa Quem só tem construção Quem só tem algo De aparência Está pedindo divórcio E indo embora Mas quem tem tenda Está firmado Na rocha Que é Jesus Cristo E agora eu te pergunto Abraão vai montar Uma tenda Vamos adiante Jesus amado Abraão escolheu o lugar E agora ele vai colocar O que? Parafuso? Não Naquela época Eram estacas Eram estacas Estacas enormes De madeira Para sustentar O peso Das capas Que iam por cima E como é que ele faz? Abraão contratou Uma empresa Pediu para montar A tenda dele? Não Abraão pega as estacas Coloca no local E vai batendo E ele não bate Devagar Ele bate com força Porque a estaca Precisa descer fundo Para ganhar Sustentabilidade E eu quero lhe dizer Que quem começou A firmar as tendas Na beleza Ela vai cair Quem começou A firmar as tendas Achando Não Eu vou bater Devagarzinho aqui Eu só vou consertar Uma coisinha Acula Acha que a tenda Vai ficar de pé Não vai Tem que bater Com força Tem que bater Soando Tem que bater Sabe o que? Gastando Tempo em oração Quem tem tenda Entende Que eu preciso Me esforçar Para que minha tenda Fique de pé Quem firmou A tenda Na conveniência Para o ministério Ela vai cair Agora Quem firmou A tenda Com estacas De sofrimento De batida Está doendo Mas está na rocha Pode soprar De um lado Pode soprar De um do outro Mas não cai Porque Deus Está afirmando Hoje As tuas Tendas É uma noite De resposta Para a sua vida É uma noite De resposta De Deus Na tua história Aleluia Veja comigo Abraão monta Uma tenda E logo depois Ele edifica O que? Um altar Isso não sou eu Que estou dizendo Verso de número 8 Do capítulo De número 12 Passando dali Para o monte Ao oriente De Betel Armou a sua tenda Ficando Betel ao ocidente E Ai Ao oriente Ali Abraão Edificou Um altar Ao Senhor E invocou O nome Do Senhor Aí você Me pergunta Abraão montou Uma tenda E depois Ele constrói Um altar Mas em Betel Ele não construiu Um altar Mas quem tem Altar Na casa de Deus Sabe e entende A necessidade Que eu tenho De construir Um altar Dentro da minha Própria casa Você não entendeu Isso? Abraão montou Um altar Em Betel Na casa de Deus Sim ou não? E agora Ele vai montar Um altar Também na sua Tenda Porque quem Constrói Altar Na casa De Deus Sabe que dentro Da sua Casa Também precisa Ter altar Montado Quem está Construindo Altar Dentro da Casa de Deus Sabe que dentro Do meu quarto Também precisa Ter altar Montado Quem construiu E quem Sacrifica A Deus Dentro da sua Casa Sabe que também Na minha Casa Eu preciso Ter um altar Pronto Para sacrificar Em todos os Momentos Deus está Dizendo Meu filho E minha Filha Não basta Apenas ter Altar Na minha Casa Precisa ter Altar Na tenda Precisa Construir Altar Aonde você Mora Aonde você For Construa Um altar Aleluia Quando Satanás Tentar Entrar Na tua Casa Quando ele Tentar Colocar A sua Mão Dentro Da sua Casa Quando aquele Enviado De Satanás Sentar Para falar Mal do teu Pastor E dos teus Irmãos Se levante Com autoridade E diga Aqui não Aqui tem altar Entenda Que aonde O altar De Deus Está construído A presença Dele Também está Se você Já construiu Altar Na sua Casa Você pode Desfrutar Da sua Presença Quando você Estiver chorando Não se preocupe Porque é ele Quem te consola Quando você Estiver triste Quase Desistindo Não se preocupe Porque é ele Quem está Do seu lado Olhe para alguém Diga Abraão Mais forte Meu irmão Parece que você Não está Acreditando Abraão Está andando No comando De Deus Tudo está bem Abraão construiu Um altar Construiu Uma tenda Está tudo muito bem Está tudo ótimo Maravilhoso Mas a minha Bíblia vem dizer Logo no versículo 9 Que Abraão Desmonta Tudo Deixa o altar E ele vai Seguindo Sempre Para o caminho Do Negeb Você pode dizer Comigo Negeb Mais forte Negeb Abraão Do nada Decide sair De onde ele Estava E vai E vai para O Negeb Sem a direção De Deus Sem a direção De Deus Sabe por quê? Quando Abraão Está em Ur dos Caldeus Ele sai Porque uma Destruição Está acontecendo Ele chega Até Arã E se Se desmancha Ali Porque o seu pai Morreu E ele se levanta Depois Que Deus Fala com ele Mas quando tudo Está bem Abraão Decide Do nada Desarrumar tudo E ele vai Para o Negeb O significado Da palavra Negeb É lugar Onde não chove O suficiente Para manter Vivo a lavoura O Negeb É o lugar Onde não chove O suficiente Para manter Vivo a lavoura Então se não tem água Não tem plantio Se não tem plantio Não tem colheita Se não tem colheita Há fome E tem muita gente Deixando a sua tenda O seu altar E caminhando Para o caminho Do Negeb Aonde não tem água Suficiente Para manter Viva a lavoura Você sabe O que é lavoura Meu irmão Todas as promessas Que o pai te fez Todas as oportunidades Que o pai lhe deu Você sabe O que é lavoura É os sonhos Que Deus planejou Para a sua vida Mas quando um homem Anda sem a direção De Deus Ele caminha Para o lugar Que não tem água Para manter vivo Os sonhos de Deus Na vida dele Sim ou não? Não é verdade? Quando nós andamos Sem a direção De Deus Nós começamos A ir para lugares Em que lá Não tem alimento Lá não tem água Se não tem água Não tem alimento Não tinha plantio Se não tinha plantio Não tinha comida Se não tinha comida Havia fome E quando nós estamos Com fome Para onde que a gente vai? A gente vai para o Egito E a Bíblia diz Depois seguiu Abraão Dali indo sempre para o Negeb Havia fome naquela terra Eu não estou falando Coisas da minha cabeça Eu estou falando Palavra Havia fome naquela terra Desceu pois Abraão Ao Egito Para ficar ali Porquanto Era grande A fome Na terra Deus não ordenou Abraão Ir para o Egito Mas a sua graça É suficiente Para fazer algumas pessoas Saírem de lá Deus não te caminhou Para o Egito Mas a sua graça Nesta noite Te alcança E diz Meu filho Saia daí Porque eu tenho algo Muito maior Para você viver Eu estou para encerrar Quando Abraão Chega no Egito Quando se há fome Na hora do desespero A gente procura O que é mais viável E o Egito Abraão chegou E quando nós estamos No Egito Egito É uma simbologia Para o mundo Para o pecado A primeira coisa Que Abraão faz Quando chega no Egito É levantar um altar Não É levantar uma tenda Não A primeira coisa Que Abraão faz Quando chega no Egito É se acovardar Abraão chega lá Olha para a sua mulher E diz Minha filha Você é muito bonita Se os homens Le verem E saberem Que você é minha esposa Eles vão querer Me matar E ficar com você Então diga Que você É minha irmã Não é isso Satanás quer fazer Esse tipo de coisa Com você Quer te levar Para lugares De fome E quando você Estiver na hora Do desespero Quer te encaminhar De volta Para o lama Assal do pecado Eu sei Que essa é uma palavra Muito dura E que algumas pessoas Não dão glória a Deus Por isso Mas é uma realidade Que a palavra Nos aponta Não ande Sem a direção De Deus Mas a sua graça Te alcança Hoje Abraão foi Para o Egito Foi Não levantou Um altar Não construiu Uma tenda Se acovardou Mentiu Trouxe desgraça Para o povo Mas o que é Que a palavra Do Senhor Nos revela No capítulo De número 13 Que um certo dia E eu já estou Encerrando Abraão se levanta Sai do Egito Não porque Deus mandou Mas porque O seu coração Sentiu a necessidade De sair Abraão Sai do Egito E essa foi a leitura Que nós fizemos Para o Negep Ele e a sua mulher E tudo quanto tinha E lor com ele Era Abraão Muito rico Possuía gado Prata E ouro Deixa eu só Pausar isso aqui Para dizer algo Para você Qual seria A necessidade De Deus Deixar explícito Que Abraão Explícito Que Abraão Era muito rico Abraão era rico Porque ele possuía Gado Prata E ouro Mas você quer que eu te diga Onde Abraão Era mais rico Lá em Betel Quando ele tinha Tenda armada E um altar Na sua casa Deus estava dizendo Abraão Sai do Egito Rico porque possui Precisar entender E ouvir a direção A direção de Deus Abraão era muito rico Possuía gado Prata E ouro Fez as suas jornadas Do Negep Até Betel Até o lugar Onde primeiro Estivera a sua tenda Entre Betel E Al Até o lugar Do altar Que outrora Tinha feito E aí Abraão Invocou O nome do Senhor Quando você decide Voltar ao lugar Que você saiu Por desobediência Nesse lugar Você pode invocar O nome do Senhor Que ele te ouve Você recebe Essa palavra Eu quero agradecer A minha rica oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Quantos já sentiram A presença de Jesus? Eita Que vigília boa Irmão Pode sentar Fica à vontade Então posso ser o assento Quem está sentindo A presença de Deus Nesse lugar Meu irmão Aleluia Pastor Chico A vigília é mini Mas o Deus é grande Irmão Só a vigília Que é mini Teu Deus não é mini Não Teu Deus é grande Irmão Teu Deus é grande Nós vamos orar agora Pela vida Do nosso pastor Chico Chagas Ele vai trazer Uma palavra Para o nosso coração E meu irmão Quem tiver De ouvido aberto De coração receptivo E prepara Que Deus vai mandar fogo Na sua vida Vamos orar Pelo nosso Pastorzão Pastor É mini vigília Mas como o Senhor É o pastor da igreja Só pode ir até Orar o que o Senhor quiser Né? Estenda sua mão Para cá Vamos orar Pela vida Nosso pastor Pai querido Pai amado Pai soberano Obrigado Pela vida Do nosso pastor Senhor Mais uma vez Nós te pedimos Que use ele Com autoridade E poder Porque nós precisamos Ouvir a tua palavra Senhor Essa é a primeira Vigília Deste ano Senhor De muitas Que estão por vir Nós queremos Senhor Dizer Que nós entendemos Que enquanto nós Estamos adorando Aqui Recebendo a tua palavra O Senhor O Senhor está fazendo Um milagre Lá na nossa casa Então Senhor Usa mais uma vez O nosso pastor É o que nós pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus A igreja diz Aplauda o Senhor Querido Aleluia Glória a Deus A vontade de dar um grito Uhul Eita Deus grande Eita Quando eu me lembro Que a gente estava Do outro lado Quem é que lembra Que a gente não podia Dar um gritinho Que todo mundo Vinha Lá de fora Pelo amor de Deus Baixa o som Amados queridos Diga assim Eu Posso ser improvável Mas sou escolhido Eu posso ser improvável Mas sou escolhido É o tema dessa mensagem De hoje Atos dos apóstolos Capítulo de número 9 É a leitura da palavra Que vamos fazer Para trazer esta palavra Ao seu coração Os irmãos que estão Conosco na live Nós vamos fazer tudo Para encerrar A meia noite Mas a direção É do Espírito Atos dos apóstolos Capítulo 9 Versículo 15 Glória a Deus Olha que leitura Mas contando a ele Não é o Gil não É o Simão Júnior É Irmão Júnior Bem-vindo Irmão Júnior Atos dos apóstolos Capítulo 9 Versículo 15 A palavra diz E disse-lhes porém Quem foi que disse O Senhor Jesus Vai Porque este é para mim Um vaso escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios Dos reis E dos filhos de Israel Amados Essa palavra Eu quero dizer Para você Que Deus Não está nem Preocupado Com o que Pensam de você Se alguém For falar Para Deus Que você é isso Ou é aquilo Deus vai dizer Não me interessa Senhor Mas olha Esse irmão aí Já pecou muito Já errou muito Essa irmã Já trocou de marido Não sei o que Eles Não me interessa A sua opinião Aí alguém O fuchiqueiro Vai dizer Por que Senhor? Porque para mim É um vaso escolhido Aleluia Ananias Era um homem Temente a Deus E recebe Uma ordem De Jesus Para curar Saulo E ele falou Epa Peraí O Senhor falou Saulo de Taço Isso é um criminoso Mata o teu povo Prenda o teu povo E Jesus diz O que você tem a ver Com isso? Vá lá E faça o que eu digo Cura ele Porque ele é para mim Um vaso escolhido A Bíblia Está cheia De vasos Escolhidos de Deus A pão da vida Está cheia De vasos Escolhidos de Deus Glória a Deus José era improvável Até para realizar Seus sonhos Seus irmãos O colocaram Numa cisterna Venderam ele Para os mercadores Escravo no Egito Sai preso Da casa de Potifar Ele era improvável Mas era escolhido Só quem tira Do calabouço Da prisão E coloca no trono É Jeová Ninguém mais faz isso Só quem tira Do lamassal Do pecado E diz É vaso escolhido É Jesus Ninguém mais faz isso Irmãos Deus muda umas coisas Quando eu era Menino pequeno Eu estudava Naquele colégio Ali dos paredões Ali perto Do pequeno príncipe E eu tinha Alguns coleguinhas Na época Que mangavam Muito de mim Porque diziam Que eu não tinha pai Meu pai tinha deixado Minha mãe Eita Ele não tem pai Ele não tem pai E eu chorava Porque realmente Não tinha pai Meu pai tinha ido embora Eu fugindo Com outra mulher Mas isso aí Não me afetava Tanto como O apelido de Chico Francisco Chico Um dia Um menino Chamado Juscelino Me lembro Como se fosse hoje Pense Do menino Da boca grande O menino Parece que tinha 400 dentes Na boca Era grande A boca dele Quando ele ria Assim Você pensava Que ele engolia Engolia as orelhas Um dia Numa ruma De coleguinha Nossa Assim Ele falou assim Ei Todo Francisco É Chico E todo Chico É macaco Irmão Naquele dia Eu saí dali Que só a misericórdia De Deus Eu era o menino Sem pai E o Chico Macaco Aí passou O tempo Eu não era Cristão ainda Não era crente Nasceu um tumor Bem assim Nele Aqueles tumor Que cresce E vira aquela bola Grande Furúnculo Muito bem Vocês arranjaram O nome pro tumor Parabéns Aí o menino Começou a vir Pra escola E eu de olho No tumor E eu falava Minha vingança Sará maligrina Deixa esse tumor Crescer mais um pouquinho E ele começa A vir Trazendo o braço Numa tipóia E eu disse Castigo de Deus Quando é um dia Eu cheguei assim E ele Mangando de mim Com tumor E mangando de mim Eu digo Esse tumor Era pra ter nascido Na tua boca Que era pra tu Parar de me chamar De Chico Macaco Quando foi um dia Irmão Ele chegou assim A tipóia Tá quase sarado O bicho Chegava Tava amarelo Depois Eu taquei A mão em cima Irmão E dei aquela Prensa ungida Pense do berro Mas rapaz Não é que eu pensei Que ia fazer o mal Fiz o bem Estourei Pus Saiu todo Sarou Sarou Na hora Me levaram Pra diretoria Lá tinha uma história De dizer Que a diretora Ia botar a gente Num quarto escuro E eu já tava revoltado Eu falei Bote Disseram Que nesse quarto escuro Ele tem um esqueleto Se tiver O de irmão Ter todinho Pode botar bem dentro É revoltado Sem pai Sofrendo Xingado Eu era o improvável Mas já era naquela época Um vaso escuro Aleluia Você vê a história De Davi Davi tava por trás Da malhada Davi era o limpador De lixo Na casa de Jessé Seu pai Davi era espoliado Botado pra fora Expulso pelos seus irmãos Todos olhavam pra ele Como um improvável Mas ele era um vaso Escolhido Do Senhor Jesus Nós podemos olhar Na história bíblica A história de Jessé Jessé Varão valoroso Diz a palavra Porém filho De uma prostituta Era filho de Giliade Com a prostituta Os seus irmãos Expulsou ele de casa Dizendo Não vale nada É um improvável Não vai se vir pra nada Mas eles esqueceram Que Jessé Era vaso Escolhido Gideão Gideão tava malhando O trigo no lagar Lagar é lugar De pisar as uvas Pra fazer o vinho Todo mundo dizia Tá com medo Dos amalequitas É frouxo Tá escondido Olha o que ele tá fazendo Todo mundo achava Ele frouxo Frouxo Porque tava escondido No lagar Mas o anjo Chegou e disse Varão valoroso Varão guerreiro Tu és improvável Para os homens Mas és escolhido Do Senhor Talvez você já tenha enfrentado Situações em que você pensou Que realmente eram improvável Que nada ia dar certo Os projetos que você colocou em prática Na sua vida Não funcionaram As coisas que você fez Não deu certo Os seus sonhos Se esvaíram Passaram entre os seus dedos E você disse É Eu não tenho sorte Irmãos Presta atenção Crente não precisa de sorte Eita irmão Crente não precisa de sorte Não Porque crente É improvável Mas é vaso escolhido Crente não precisa de sorte Eu não tenho sorte Não vale pra crente Crente é vaso escolhido Jesus Cristo disse Não foi vós que me escolheste Fui eu que escolhi a vós Tu és vaso escolhido Sorte É pra quem não tem Deus Quem tem Deus Tem milagre Tem coisas grandes Realizadas Quem tem Deus Espera E alcança Porque Deus abençoa Porque Deus realiza Quando Jesus chegou pra Pra Pedro Depois de um Uma noite inteira pescando Aquela pesca fracassada Eu imagino Pedro Como é que fez Pedro voltando com aqueles homens Pedro André Tiago João E os demais Voltaram sem nada Sabe por que irmãos? Receba essa palavra aí Tem hora que Deus quer que você pense Que você não tem nada Sabe por que? Porque Ele vai realizar O milagre da multiplicação Na tua vida Tem hora que Deus não deixa Você fazer nada Porque Ele quer que você Quando receber o que Ele tem pra te dar Você saiba que foi Ele que fez Ele que fez E Pedro Pedro podia ser até um mau pescador Mas ele era inteligente Pedro era inteligente Pedro podia até ser ousado Podia ser bruto Cortou a orelha do soldado lá Ele podia ser qualquer coisa Mas Pedro era inteligente Quando Ele ouviu aquela voz Quando aquela voz disse Você me presta seu barco Pra entrar nele? Ele ouviu Olhou pra ele e disse Sim Senhor Jesus disse Afasta o barco Da terra O barco estava Um pouco da terra Porque já tinha ancorado Mas Jesus disse Afasta um pouco da terra A mensagem de Jesus era Os escolhidos Não ficam na terra Eles ficam na água Porque água é lugar de limpeza É lugar de purificação É lugar de matar a sede É lugar onde o Espírito Santo opera Água é algo tremendo Na vida do crente Jesus disse Aqueles que me amam E creem em mim No seu ventre Fluirão Fontes de águas vivas Pedro afastou Veio a pesca maravilhosa Você sabe por que Que Pedro era um vaso escolhido? Porque na hora Que começou a romper As redes de tanto peixe Ele chamou todo mundo Ei, venha Os outros pescadores Ficaram olhando Aquela rumo de peixe Ele, venha Traga seu barco Senão o meu vai afundar Porque quem não é escolhido Afunda com a benção Mas quem é escolhido Divide a benção Com todos que estão sem benção Isso é ser vaso escolhido E Pedro E Pedro então chama os outros E divide Aquela pescaria Você está achando que Pedro Estava preocupado em vender peixe? Nananina Sabe por que? Na hora que Pedro Voltou da pesca Ele disse Senhor, Senhor Senhor Se afaste de mim Eu sou um pecador Ele estava dizendo Eu não mereço Ter a sua presença E Jesus disse para ele Algo lindo Falou Pedro Eu te farei pescador de homens E ele disse Senhor, vamos lá em casa Vamos lá em casa Que lá tem milagre A minha sogra está doente Lá E Jesus chegou E curou a sogra Curou aquela comunidade inteira Pedro abandonou o barco Abandonou a pesca Abandonou as redes Abandonou tudo E caminhou com Jesus Eu imagino naquele dia A despedida de Pedro Da família A mulher deve ter dito Ei Como é que nós vamos fazer Você vai seguir esse rabino aí Ele está dizendo Que não tem nem onde reclinar a cabeça Como é que nós vamos comer Ele falou Calma Se aquieta aí Porque eu vou dizer para você O que Abraão disse Para Isaac No monte Moriá Deus proverá Eu vou com ele Porque ele tem palavras De vida eterna Quem é escolhido Procura palavras de vida eterna Ah Deus Que Deus tremendo Moisés 80 anos Lá no monte Moriá Improvável né Já pensou se chegasse para você E dissesse Olha Deus vai usar um véinho De 80 anos ali Que com 80 anos Ele não tem nenhuma ovelha 40 anos Ele passou na terra de Midian E a Bíblia diz Que ele era pastor Das ovelhas Do seu sogro Ou seja Ele não tinha Não tinha nenhum cabrito né Ele não era muito próspero não né E Getro também era Desculpa a expressão Vamos fechada Porque não dá o menor ovelha Para ele Aí Deus chama ele E ele se sente Improvável Ele disse Não senhor Eu não Eu sou pesado De língua Muita gente Acha que Moisés Era gago Outros estudiosos Dizem que ele Era velho 80 anos E que por causa Da sua idade Todo velho Tem a voz Meia cansada Eu já estou quase Ficando A gente ainda tem 20 anos aí Para chegar na idade Moisés E aí Deus diz A você mesmo Mas senhor Por que? Porque você é Improvável Ninguém espera Você no Egito Ninguém espera Que você vá lá Para libertar meu povo Não passa nem Pela cabeça deles Lá no Egito Estão achando Que você já morreu Que você não vive mais Senhor Mas por que Você vai mandar eu? Vou mandar você Porque você a fase é escolhida Eu estou te escolhendo Vai lá E eu vou dizer o que? Diga que o eu sou Te mandou Moisés Eu sou o que eu sou Vai porque tu vai ver O que é que eu vou fazer Quando Deus te mandar Vá Porque tu vai ver O que é que ele vai fazer Quem é escolhido É obediente a Deus Mesmo diante das dificuldades Mesmo diante de nenhuma Possibilidade de vitória Não para de marchar Não para de realizar Não para de louvar Não para de adorar Qual era a chance Que Moisés tinha De vencer o faraó O exército mais poderoso Da terra E olha que ele conhecia Aquele exército E ele sabia Que o faraó Era considerado um Deus Que não iria se render A ele Mas ele foi na fé Quem é escolhido Vai na fé Irmãos Quem é escolhido Vai na fé Quem é escolhido Sabe ocupar o seu espaço Você sabia que vocês Todo mundo está aqui Vou até passar o dedo Rodando assim Porque eu também Todos nós Para algumas pessoas Da família Ou do ciclo de amizade Ou de onde trabalhamos Nós somos improváveis Somos improváveis Eu gosto muito de falar isso Porque eu gosto muito De glorificar o meu Deus Quando eu e minha neguinha Abrimos o Ministério Pão da Vida Está ali Rejane Que acompanhou Está ali A gente não tinha nem cadeira A gente sentava No altar Tinha sido a igreja A situação era tão difícil Que a gente vendia o almoço Para jantar No dia que pintaram O piso da igreja De marrom De cinza Foi uma alegria tão grande Que eu chorei Porque o piso era De cimento grosso E cimento feio E sabe qual era Que eu ouvia Eram os outros pastores Das outras igrejas Dizendo que eu fechava Em três meses Teve um que disse É muito tempo Foi dar só um mês Chico Chico pastor Chico não tem chamado Não rapaz Então para todos eles Eu era improvável Agora o que eles não sabiam Que eu era o escolhido Então quem acha Que você é um improvável Vai ver que você é o escolhido Tem gente contando Com o teu fracasso Tem gente contando Que não vai dar certo Tem gente se opondo A você Tem gente que achando Que o teu projeto Não vai dar certo Que o teu sonho Não vai se realizar Mas hoje Na autoridade Do nome de Jesus Cristo No poder Do sangue Do cordeiro Eu estou aqui dizendo Você é escolhido E quem é escolhido Não tem como dar errado Não tem como dar errado Aí hoje Os mesmos que diziam Que eu era Improvável Estão dizendo Não é rapaz Ele é escolhido Estou vendo Que ele é um escolhido Ei Deus vai mudar A opinião De quem tem A opinião contrária Ao que você é Deus vai falar Eles engolir O veneno Dessa língua Pessoienta E vai fazer Eles abrirem a boca E abençoar A tua vida Pode ter certeza Que Deus vai fazer Sabe por que irmãos Porque a especialidade De Deus é Abater o soberbo E exaltar o humilde Seja humilde E deixe o resto Com Jeová Que Jeová Sabe trabalhar Sabe fazer Muitas vezes Eu pensei em desistir Você sabe que a opinião Contrária É favorável Irmãos A opinião contrária É favorável Como assim pastor Porque quando eu pensava Em desistir Eu me lembrava Do que eles tinham dito Era Eu dizia Rapaz Falaram que eu ia fechar Eu não posso fechar Não Se eu fechar Eles vão dizer Olha aí Não disse Não disse Aí eu aguentava As vezes escapando Nas pontinhas dos dedos Mas ouvindo a voz Do Senhor Dizendo Tu és pra mim Um vaso escolhido Vai em frente Não recue Vai em frente Lá em Governador Do Ser Rosado Quando nós abrimos lá Chegou uma pessoa lá O prédio Todo feio A gente comprou O prédio Não tinha nada Chegou uma pessoa lá Bem na hora A pastora Estava lá comigo Chegou Entrou e falou Ixi Mais uma igreja Aqui nesse prédio Não sei que mistério É isso Parece até que Enterraram a cabeça De jumento aqui Toda igreja Que abre aqui Fecha Quem é o pastor? Eu levantei a mão Não disse nada Eu Aí ele disse Pois é pastor Só se for essa Que pode durar um pouco mais Eu disse Essa vai durar pra sempre Até o arrebatamento Da igreja A igreja Pão da vida Não é empresa Não vive de lucro Ela vive de almas E nós vamos ganhar almas Nessa cidade aqui Reformamos o prédio Todinho Fizemos uma igreja linda Compramos a casa Do lado Reformamos Todinho Para o pastor Compramos o terreno Do lado Fizemos um estacionamento Aí eu mandei pra lá Agora as cadeiras Dessa daí Aí esse dito curso Que tinha dito Chegou lá Ficou alisando as cadeiras É pô Essas cadeiras Né rapaz Deus Receba aí Deus Vai fazer Aqueles que duvidam De você Que não acreditam em você Olhar E ver As bênçãos Deles Sobre a sua vida As bênçãos Deles Sobre a sua vida Uma característica Do escolhido O que é improvável Mas é escolhido É porque ele não desiste Tá todo mundo dizendo Não vai dar certo Eles Vai Mas não pode acontecer Isso É impossível Pois então é que vai Porque o impossível É negócio Para o meu Deus Irmãos Que você saia hoje Dessa vigília Com seu coração Cheio de esperança E de uma certeza Diga para você mesmo Eu vim aqui somente Para receber Como a palavra Do presbítero Ellison Diga Eu vim aqui Para aprender Erguer altares Em minha vida Agradecer a Deus O segredo de Abraão Estava nos altares Que ele erguia Onde ele chegava Para adorar a Deus Naquela época Os altares Eram erguidos Com pedras Com madeira Era teado fogo E sacrificado Os cordeiros Hoje o seu altar Ficou bem mais fácil Porque você não precisa Carregar pedra Carregue só o seu coração De adorador E agradeça a Deus Por tudo que ele faz Na sua vida Cada agradecimento Que você fizer a Deus Você está erguendo Altares Para agradecer a Deus Deus ama Um coração grato Agradeça por tudo Por tudo que Deus já fez E o que vai fazer Porque Deus vai fazer Muita coisa Nas nossas vidas E para frente Todos que estão aqui Vão receber muitas bênçãos Sabe por quê? Porque a essa hora Você está na casa de Deus A essa hora Você está aqui Vamos ficar de pé Para a gente fazer uma oração Vamos ver para cá Os avisos Amanhã o culto Às 18h30 Culto da família Aí desse domingo No outro Culto de Santa Ceia Nós temos Pocinho de Jacó Todo dia Meio dia Segunda a sexta Temos culto matutino Com a missionária Andréa Roberto Segunda, quarta E sextas-feiras Só isso E eu tenho É para dar notícia Eu vou dar notícia E olha Vocês não levem a mal Que é a notícia Que eu vou dar É a notícia Que eu tenho para dar Que vocês são mais do que Vencedores em Cristo Jesus Meu amor Eita Deus Glória a Deus Soberano Pai Eterno Deus Senhor Nós somos escolhidos O Senhor disse Não foi vós Que me escolheste Fui eu Que escolhi a vós Pazinho querido Deus amado Nós agradecemos Pela vida De cada um Dos irmãos Que vieram aqui Para ouvir a tua palavra Para adorar o teu nome Pela vida Pela vida dos que te adoraram Cantando aqui Pela vida do irmão Everton Da sua esposa Da sua filhinha Pela vida Pai querido Do presbítero Raulison Sua esposa Sua mãe Seu pai Seu filhinho Pela vida Deus Do presbítero Ellison Sua esposa E sua filhinha Pela vida Pai do pastor Gabriel Seu filho E sua esposa Pela vida De cada irmão Que está aqui De suas esposas Dos seus filhinhos Agradecemos Pai Pela vida Do nosso Copastor Ali em Russas O irmão Fagner Sua esposa Amanda A irmã Diana Que vieram Para cultuar Conosco Esta noite Agradecemos Deus Pela presença Deus Da irmã Daiane De São Paulo O irmão Zé A irmã Lídia Que vieram Para se casar Nessa igreja Para receber As bênçãos De Deus Nessa igreja Agradecemos Pela vida De todos Os irmãos Que aqui estão Todas as irmãs Todos que nos Acompanham Pela internet Pai Nós louvamos O teu nome E nós vamos Na autoridade Do nome de Jesus Dizer que O teu povo Que está aqui Que nos acompanha Pela internet Deus Deus este povo É um povo Escolhido Podemos até Os olhos De alguns Sermos improváveis Mas somos Escolhidos Por ti Senhor Para sermos Mais do que Vencedores Em Cristo Jesus Amém É a graça De Deus O amor Do Senhor Jesus As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre a vida De todos Vocês Hoje e sempre Glória a Deus Quem puder Vim pro Couto Mais tarde Vem Vai ser Benção Sete Oh